Bom dia, Brasil! Acorda, Brasil! Que hora que o Brasil vai jogar basquete hoje, papai? É, o Brasil jogou ontem e perdeu. Magui hoje, mãe, seu triste. O Brasil jogou baquete e perdeu ontem. Eu botei até minha camisa. É, espelhando aqui. Eu joguei, eu botei até minha camisa, mamãe, pra torcer pro Brasil. O Brasil perdeu. Foi. Agora tá passando o que aqui, papai? Japão e Austrália. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aí, Magui tá assistindo Japão e Austrália, ó. Né, Magui? É jogo de basquete. Magui gosta. Magui gosta de assistir jogo. Né, Magui? Né, meu amor? Viu só? A minha memelho, linda. Basqueteira. Tem que arrumar uma camisa do Japão pra ela, papai. Tem da Espanha. Tem que arrumar do Japão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.